É isso aí, pra você que tá à disposição do mercado de trabalho, agora é a hora. Aumenta o volume do rádio, aumenta o volume da TV, desliga o liquidificador, fala pras crianças ficarem quietinhas, porque é o seguinte, agora a gente vai falar sobre vagas de emprego a você que tá à disposição do mercado de trabalho, tá bom? Enquanto isso, você continua participando, mandando seu zap zap pra gente no 35097500, coloca lá boleto posto Nikkei pra você concorrer a Dindim, Bufunfa, Grana Viva, aqui no nosso TVC Agora. Temos vagas de emprego disponíveis, produção, é aqui que tem açougueiro, você que manja dos cortes aí, você que arrebenta nos cortes, faz aquele corte fininho. Olha ali, R$ 2.500 é a proposta, tá bom? Entra em contato através do 9975-3298. 9975-3298. Isso aqui, faz aquele corte bonito, né? Ali a gente fica feliz, né? Quando a gente chega lá no açougue, pede a carne pra bife, vê aquela carne bonitinha ali, a gordurinha no jeito, né? Fininha, né? Dura quando a gente pede, a pessoa nem olha pra tua cara e manda uma lapa de uma carne desse tamanho aqui, né? Aí fica difícil, né? É ou não é, minha senhora? Aí fica difícil, né? Mas aos nossos açougueiros, aliás, é que trabalham aqui na nossa bela Três Lagos. Nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E olha aí, ó, de repente você tá aí e não tá feliz aí no açougue, no mercado, que você tá trabalhando aí, ó. Dois contas e meio na conta aí, ó. 9975-3298, entre em contato. Sequência nós temos aqui, o que mais? Temos mais uma vaga aqui, ó, pra cozinheira. Olha, a cozinheira é 1.976, mais a hora extra. É, então, de repente ali, fazendo essas contas aí, pode melhorar bastante seu orçamento, né? Então entra em contato através do 3509-1184. É o telefone pra você que é cozinheira, faz aquela comida cheirosa, aquele arroz com feijão no capricho. Porque é o seguinte, cozinheira boa é a que arrebenta no arroz com feijão, né? Sabe aquela pessoa que faz ali, aquele prato todo, receita do Jacã? Aí todo mundo olha no Google, né? Mas aquele arroz com feijão cheiroso, né? Aquela salada no jeito, né? Com as verduras e legumes bem cortadinhas, bonitinha, arrebenta, né? Então, cozinheira, 1.976 reais, mais horas extras. O telefone é o 3509-1184, 3509-1184. Temos ainda a vaga de repositor, repositor de supermercados. É o seu caso, já tem experiência, não tem experiência? Entra em contato, 2.200 reais. O telefone é o 99975-3298. 99975-3298. É o telefone pra você entrar em contato. Já leva o seu currículo em mãos. Leva de todos os documentos também, vai fazer a diferença. Tá bom? E você, empresário, tem alguma vaga disponível aí no seu estabelecimento, na sua empresa, na sua indústria, na lojinha? É, entra em contato com a gente, 3509-7500, ou liga ou manda um WhatsApp. Você vai ser muito bem atendido e a gente vai divulgar de maneira gratuita as suas vagas, as vagas que você tem aí na sua empresa.